Olá, bem-vindo ao Ficcionadas, eu sou a Flávia Ruiz Natália Régia E hoje é vídeo de aniversário, vídeo de aniversário A gente pode imitar aquela música da Xuxa, né? Você fica lá, como se dá a Xuxa quando pensa em aniversário Aquele que ela vai ter um festival de guaraná Hoje vai ter uma festa Parabéns, uhul Parabéns, uhul Tá, e eu... Cara, ela propõe, ela não anima, entendeu? Ninguém nunca perguntou, né? Porque o pessoal só entra nesse canal Pra perguntar coisas super importantes do tipo Quem a gente pensa que é pra falar mal de Leonino Ninguém pergunta Coisas importantes do tipo Como é que vocês duas malucas se conheceram? Aí, conta aí, Natália A gente se conheceu numa oficina de dramaturgia Lá no Sesc É, o pessoal não vai entender o que é isso Dramaturgia é o que eu escrevi pra teatro Já tava idade no texto da Márcia Zinelato Lá no Sesc Rio A gente se conheceu Ah, aqui, peraí Deixa eu ilustrar que isso é vídeo Essa daqui é a Márcia É a Márcia A gente botou ela aqui no meio dos escritores Atores e diretores do Quente Boa Acho que a gente não podia deixar de botar A professora do curso que a gente teve Claro, graças a ela A gente se conheceu E a gente com a amiga ali É, aí a Flávia tava lá Caderninho dela do lado da Márcia Aquela carinha descomportada De boa moça É, eu sou a pessoa que senta do lado do professor Eu gosto de estar um pouco na frente Porque eu sou pequena Eu não enxergo mais Mas eu geralmente ia ficar mais pro fundo Enfim Aí tinha várias pessoas ali De várias especialidades, né E a Natália era uma das atrizes E aí eu achei ela hilária Porque ela começou a dizer uma ideia dela Teve um dia lá, né Que a gente tinha que dizer Ideias pra textos E aí ela queria escrever um texto Que tinha uma voodoo na parada Tinha assassinato, né Na parada Era uma, tipo, era uma pessoa Acho que era negócio de chefe Era uma mulher Que tinha trabalhado pra um cara E daí ela queria se vingar do cara E daí ela fazia voodoo pro cara Já rolou voodoo, Natália? Tá rolando Não, mas eu melhorei Parei de matar pessoas Aí eu sempre escrevi As minhas comédias Pra ela ler no grupo Porque ela Ela sabia o tempo, cara Ela lia no tempo de comédia direitinho Então aí nós falamos Vamos fazer Youtube Porque daí a gente coloca Nossas coisas E tudo, o pessoal É conhecendo o nosso trabalho Mas aí o que aconteceu, Natália? A gente tá aqui, né? Não, Natália O que? Não, aí nós esbarramos Num outro problema Gente, assim, roteiro Já sabe, é muito detalhista, gente Eu, ao começo, meio fina Olha só O roteiro da história Acontecem complicações progressivas Entendeu? Pra você atingir o clímax da história Pra depois você atingir a resolução da história E aí a gente começou por aqui E aí um ano depois Que é hoje Nós já estamos com quase mil e trezentos inscritos E a gente já tem mais de cem mil visualizações E a gente se divertiu aberta Fez um monte de coisa bacanérrima Quais são seus favoritos, Natália? O meu é da baleia O de terror Eu lembrei, assim, que foi uma vitória Assim, que foi ali que eu aprendi A inserir as cenas, gente Que eu não sabia É verdade Foi o nosso primeiro com as ceninhas Eu aprendi a editar para fazer este canal Eu não sabia botar cenas de filme antes Aí quando a gente fez o de terror e suspense Foi aí que eu aprendi E a gente botou umas cenas maneiríssimas Botou o Hitchcock ali Eu curtia muito de desenhos animados Ah, desanimados Gente, busquem no canal Dos desenhos animados Anos 80 e 90 A gente virou criança A gente imitou Snoop A gente não é você, né? Eu gostei dos signos também Qual dos signos? A gente já também gosta, assim A gente depois vai fazer o outro Com outra brincadeira Mas assim, vocês levam muito a sério Isso é uma das coisas que eu aprendi Fazendo canal de YouTube As pessoas se pegam em umas coisas A gente está fazendo uma brincadeira É óbvio que é uma brincadeira A gente fala que é uma brincadeira E as pessoas entram nos vídeos Ah, eu sou virginiana E não sou nada assim Ah, eu sou as inúteis Por que vocês falaram isso dos Deuaminos? É, um estrapinho Conhece? Brincadeira? Espírito esportivo? É isso Ah, o que é também legal Foi aquele filme pra mudar a vida Filmes pra mudar a vida Gente, foi bem legal Aquele ali Adoro esse Você sabe que eu fui olhar ontem A gente já tem 46 vídeos A gente A menina O De Carioca tem 70 O De Carioca é idoso Nossa gente Até vi Esqueci de fazer comercial Me assista no De Carioca Meu canal solo vlog Siga na tela As redes sociais Natália Reja Escrevendo a tela Para saber Dos eventos de Natália Musicais Eu adoro Adoro, gente Não foi um vídeo assim Que o público gostou tanto Mas é um dos meus favoritos As cenas de musical São tão bonitas Que eu botei as cenas ali São lindas No Espaço Não gostei daquele não É que você não vê Filmo espacial A Natália não tinha visto nada Tô obrigada a gostar A Natália não sabia Que a gente fala Menina, não assisti uma peça Um dia desse Que alguém falou isso Eu já sabia Por causa do canal Ah, tá vendo? Senão eu não ia Entender a piada Então obrigada Por participar A gente já vai terminar? Não, obrigada Quem tá escrito Ah, tá Eu agradeço o tempo inteiro Gente, eu não agradeço Só na saída Não, só pra sua grata Nada Voltando pro nosso aniversário Voltando pro nosso aniversário Estamos felizes Com o ano de canal Está sendo ótimo Estamos nos divertindo E é isso, né A gente tem que lembrar mais De pedir pro pessoal Da joinha, compartilhar De ficar sugestionando Assunto também É isso, nem sugestões Porque gente, a gente Sua a camisa Pra ter ideia, né Planos para o futuro Gente, nos aguarde Ajudem o canal a crescer Porque a gente tem Grandes planos Fazer várias coisas Diferentes aqui no canal Não vai ficar só no sofá Tá? O canal crescendo direitinho Vamos fazer coisas Faz cara de maluca Ainda tá ali Então tá bom Vamos encerrar por aqui Porque eu não quero ficar Tendo todo o trabalho Do mundo toda a vida Pra editar esta coisa, né É, porque tá grande Tá grande Vamos lá Deixa eu agradecer Tchau, gente Muito obrigada Por estarem até aqui com a gente Divulguem o canal Pros seus amigos Enfim, pros leoninos Pra todo mundo Tchau, gente Até semana que vem Semana que vem Com... Qual é o assunto da semana que vem, né Estrada? Stranger Things Stranger Things A nossa mania Parabéns Tem aquela música de pagode Feliz aniversário Meu amor É só sair de cena Que a pessoa tem que fazer Você esteja muito Me diz outra música É de aniversário Que pena, amor Faz a Marilyn Que Marilyn Happy birthday to you Acabou já Tô pagando esse Sex, entendeu Eu não sei fazer isso Uma hora dessa na manhã Que parece que ela vai cair Mr. President Vem pra cá, fala Tem um minuto Não, eu não Ah, é o que tem que fazer a Marilyn Com o cara de que tu mora Happy birthday To you Dublei Ah, isso foi o original Tchau, gente Até a próxima Tchau Limita o Snoop Não, sai Em nome do aniversário do canal Vamos limitar o Snoop, Flávio Isso não é referência Tchau, tchau